Somos nós Somos nós os responsáveis pelo bem Livrai do mal essa semente do amanhã Se a nossa mão conduz Que tudo seja luz Somos nós que construímos a nação Somos nós que temos tudo em nossas mãos Somos nós que acreditamos nesse ser É o presente pro futuro renascer Brilhar na escuridão Abrir o coração Tirar a flor do chão O homem faz assim Pisar nesse jardim O mundo é tão feroz Calamos nossa voz Pra uma criança a gente dá a mão Porque sozinha ela não tem saída Vamos abrir o nosso coração Pra uma criança a gente dá a vida Pra uma criança a gente dá amor Pois ela é uma terra ferventida O homem faz assim Pizar nesse jardim Por que eu fiz幾 jardim Por que o mundo é tão feroz Por que? Por que carmos nossa voz Para uma criança a gente dá a mão Porque só sim ela não tem saída Vamos abrir o nosso coração Para uma criança a gente dá a vida Para uma criança a gente dá a mão Pois ela é a terra prometida Para uma criança a gente dá a mão Porque só sim ela não tem saída Vamos abrir o nosso coração Para uma criança a gente dá a mão Para uma criança a gente dá a mão Pois ela é a terra prometida Para uma criança a gente dá a mão Para uma criança a gente dá a mão Para uma criança a gente dá a mão Para uma criança a gente dá a mão